Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o vigésimo sétimo domingo do tempo comum. Mateus, capítulo 21, versos 33 a 43. Jesus continua no ambiente, Jerusalém, o templo, as cenas que ocorrem com ele, os acontecimentos, os fatos que preparam para a sua paixão. É logo depois da sua entrada solene no Domingo de Ramos em Jerusalém. O texto diz assim. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, Que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Amém. Irmãs, irmãos, os ânimos vão se acirrando, está ficando tenso. Logo, logo, os sumos sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os mestres da lei, vão articular, tramar acusações falsas contra Jesus e condená-lo à morte. Esse texto prepara-nos para o enfrentamento e mostra o que é muito evidente na teologia do Evangelho de João, como Jesus não é uma vítima de uma cilada, de um acidente de percurso ou de uma trama da fragilidade humana. Jesus não é, senão, um Senhor, Senhor de todo o processo do mistério, da sua encarnação, da sua missão, da sua paixão, da sua morte. Ele enfrenta, ele, a sua morte é resultado de sua fidelidade e honrosa coragem de enfrentar o mundo e as oposições ao reino de Deus. A história que ele conta, dirigida aos sumos sacerdotes e aos anciãos, esta outra parábola, que agora ele diz, certo proprietário plantou uma vinha, que é todo o país de Israel, cercou, fez cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas. É Jerusalém, a capital Jerusalém, o templo, o santuário, o lugar dos sacrifícios, a capital. Construiu uma torre de guarda. A torre é o próprio templo de Jerusalém, com o altar e o lugar dos sacrifícios e da fidelidade orante do povo de Israel. Fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Os vinhateiros que arrendaram são exatamente os que formam o povo de Israel. Aqueles a quem dirige Jesus a parábola, a história. Os sumos sacerdotes e anciãos são os arrendatários dessa lavoura. Chega o tempo da colheita, o proprietário manda seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os empregados são os profetas, as mulheres e homens que anunciaram e pregaram em toda a história do Antigo Testamento, chamando o povo de Israel, o povo da aliança, o povo arrendatário da terra prometida, de Jerusalém, do templo de Jerusalém, chamou esse povo a produzir frutos. Mas quando este proprietário manda os empregados para receber os frutos, no tempo certo, os vinhateiros agarram, espancam, matam, apedrejam. O proprietário manda outros empregados em maior número, tratam da mesma forma. Finalmente manda o proprietário, envia o seu filho, pensando ao meu filho eles vão respeitar. Esse filho é o próprio Jesus, o filho do Deus vivo. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram, jogaram-no para fora da vinha. Jesus foi obrigado a colocar a cruz nos ombros e expulso no caminho da cruz, da via sacra. Ele é levado para fora da cidade, o monte das caveiras, o Golgotha, do lado de fora das muralhas de Jerusalém, quer dizer, fora da vinha, fora do lagar, a própria cidade de Jerusalém representa essa vinha. Desculpe, eu falei Israel, mas a própria cidade de Jerusalém e a muralha que cerca a cidade de Jerusalém, Lá no início eu falei Israel, aqui é a imagem da cidade santa de Jerusalém. É ela a cerca, porque a vinha é o próprio povo e o lagar é o templo, mas eles arrastam e matam o herdeiro. E Jesus, contando a parábola, pergunta, Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Que agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo respondem, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Quem são esses novos vinhateiros? A santa igreja que Jesus fundou. É ela. Então Jesus diz, Vós nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular? É ele a pedra angular. E a partir dele vai constituir os apóstolos como o alicerce do novo, do novo lagar, da nova vinha, da nova torre da igreja, a santa igreja. Por isso, termina Jesus dizendo, no versículo 43, O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. É a santa igreja. De novo, sumos sacerdotes e anciãos do povo, aquela turma que hoje dentro da igreja se considera fiscal, e não aceita a santa igreja, e não obedece e não acolhe o santo padre, o papa Francisco, que hoje é o chefe desta vinha, que outros, de outras ideologias, não aceitavam o santo padre, o papa Bento, outros não aceitavam o santo padre, o papa João Paulo II. Essa turma que fica dentro da igreja recusando a vinha, e rejeitando a vinha, corresponde à turma dos anciãos e dos sumos sacerdotes, que não produziram frutos e não devolveram os frutos, Fruto aqui, minha gente, não é dízimo nem é oferta, é muito mais do que isso. Fruto aqui é dar o próprio povo, prefigurado na vinha, a cidade santa de Jerusalém, ou a terra prometida, todo Israel, produzindo frutos e dando este povo ao Senhor, ao Deus que é Deus, do povo da aliança. Portanto, o zelo nosso hoje é olhar para a vinha e dizer, ela é do Senhor, e nós temos que nos submeter aos vinhateiros, aos novos arrendatários, que hoje são os bispos, o santo padre, o papa, o colégio apostólico, que representam os novos coordenadores desta obra da vinha do Senhor. Ele arrendou para um novo grupo, o colégio apostólico, sim, nós católicos cremos nisto, o papa e os bispos são os novos arrendatários da vinha, que devem produzir, ajudar a vinha a produzir frutos, e devolver esses frutos, todos os batizados, os crismados, os que casam pelos vínculos do sacramento do matrimônio, todos os que na ordem divina dos sacramentos, são cuidados e cultivados, mais ainda pela pregação da palavra, que gera conversão, e que gera fruto de santidade, a santa igreja, pregando o papa, os bispos, e os operários da vinha, os sacerdotes, os diáconos, as catequistas, os catequistas, somos os operários da vinha, e temos a obrigação de devolver os frutos, não para serem milícias ideológicas dentro da igreja, fiscalizando a religião, mas mulheres e homens que escutam a pregação e produz frutos, e a igreja é quem entrega esses frutos ao Senhor, não se esqueça disso, é a santa igreja, para nós, o papa, os bispos, na condução da santa igreja, são eles que nos devolvem como os frutos da vinha ao Senhor, fidelidade à santa igreja, fidelidade ao Senhor, sermos frutos nas mãos da igreja, oferta da igreja, entregando-nos ao Senhor, que bênção, não tenha medo, de se colocar nas mãos do Santo Padre, o Papa Francisco, do Colégio Apostólico, os bispos da igreja, e ser devolvida, devolvido como fruto bendito, do Senhor, da vinha do Senhor, à sua igreja, ficamos assim, até domingo que vem, como bons frutos nas mãos da santa igreja. Amém.